O bloqueio no orçamento de 2019 da Universidade Federal de Goiás foi de 33%. Esse bloqueio, ele significa um montante de mais ou menos 32 milhões de reais. Isso traz, se realmente se efetivar, traz um impacto grande para a UFG no desenvolvimento das suas diferentes atividades. O dinheiro é usado para pagamento de contas como energia, água e telefone e investimentos em projetos de pesquisa. Nós temos dois projetos em particular, prontos para serem testados já em escala de laboratório e também em escala industrial, onde infelizmente a gente vai ter que interromper se esse corte realmente não tiver retorno. Imagina não ter verba para pagar a energia elétrica que sustenta todo esse maquinário. Essa impressora 3D já fez tanta coisa boa. Por exemplo, análise de sangue, análise de drogas, incluindo cocaína, LSD, análise de proteínas. Então, assim, tudo isso para diagnóstico clínico. Muitas pesquisas são financiadas por fora. Mas do que adianta se todas elas dependem dos laboratórios da UFG, que tem mais de 600 grupos de pesquisas em diferentes áreas de conhecimento. Se os trabalhos forem interrompidos, o prejuízo pode chegar à população. Nós desenvolvemos atividades de extensão por meio da nossa, por exemplo, da nossa clínica dotológica, por meio do hospital universitário, por meio das ligas acadêmicas, por meio de atividades em escolas públicas, especialmente nos bairros mais afastados de Goiânia. E que todas elas serão comprometidas caso a gente tenha essa redução de recursos e inviabilizando o desenvolvimento dessas atividades. O bloqueio começa a valer a partir do segundo semestre. Em todo o país, o valor retido ultrapassa os 2 bilhões de reais. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, o bloqueio foi de quase 37%. A Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior tenta negociar com o Ministério da Educação.